O plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento Fluminense, foi palco da solenidade de posse da nova diretoria e conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade. Com o tema da nova gestão aliando tradição com inovação, o novo presidente do Conselho, Rafael Machado, empossado para o BN 2024-2025, falou sobre a expectativa para os próximos anos. A gente sai daqui muito feliz, emocionado. A nossa expectativa é de continuidade, dar continuidade ao trabalho que a gente já vinha fazendo junto com o presidente Samir. Eu tenho certeza que a classe contábil do Rio de Janeiro impacta a sociedade, impacta o desenvolvimento econômico e nos próximos anos com a reforma tributária e com várias outras pautas que a gente tem aí de trabalho, a gente vai conseguir evoluir e entregar muito para o Estado do Rio de Janeiro e principalmente para o empreendedorismo. O presidente da SUDERG, Renato de Paula, representando o deputado estadual Otoni de Paula Pai, destacou a importância da profissão para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Eu, como neurocientista, não entendo muito da contabilidade e brinquei que parece um órgão que não é muito conhecido, mas é crucial para o nosso Estado. Brinquei que o contador é o pâncreas do Estado, porque é ele que regula a quantidade de energia que entra, energia que sai, ou seja, toda a monetização do Estado passa por um contador, é o único profissional que não pode faltar numa empresa. Essa profissão tão tradicional tinha que estar nessa casa. Para o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado, a profissão precisa ser mais valorizada e reconhecida pela sociedade. E o órgão busca atrair os mais jovens através de campanhas educacionais e de conscientização sobre a área contábil. Nós temos feito um papel extremamente importante para buscar a atratividade da profissão. E isso se dá desde um trabalho que pode ser iniciado nas escolas do ensino médio, mostrando o verdadeiro papel do profissional da contabilidade, mostrando como podemos transformar a vida das empresas, de um certo modo também transformar a vida das pessoas com o nosso labor diário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto